Nega Negro é o som de alegria Nega que ama de dia Por isso eu sou amarrado Sei que sou uma boa Sei que tô, tô parado Na nega Por isso eu sou amarrado Sei que sou uma boa Sei que tô, tô parado Na nega A cor da pele me incendeia É cor de meia-noite-meia É luxo pro seu homem só Nega A cor da pele me incendeia É cor de meia-noite-meia É luxo pro seu homem só Nega, explosão colorida Minha mulher, minha vida Por isso eu sou amarrado Sei que sou uma boa, sei que tô Tô parado na nega Por isso eu sou amarrado Sei que sou uma boa, sei que tô Tô parado na nega Apa, corpo da pele, FMP, CDP Apa, é cor de meia, noite meia É luxo pro seu homem, sabe? Piquinha, piquinha, piquinha Quero falar, piquinha Piquinha, piquinha Quero falar, piquinha Piquinha, 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 piquinha E aí